O elemento consiste em duas fases de voo, em que o aluno começa em pé, passa pela parada de mãos, depois faz a corveta e termina em pé. Então, da parte de pé até a parada de mãos temos uma fase de voo e da parte da parada de mãos até ficar em pé passando pela corveta, temos uma segunda fase de voo. O professor vai se posicionar ao lado do aluno. A segunda mão vai pinçar a camisa e segurar mais ou menos na lombar do atleta. A primeira mão vai ficar atrás dos isquiotibiais. Quando o atleta iniciar a primeira fase de voo, que tem o desequilíbrio para sentar, ele vai saltar. O professor vai segurar nas costas dos isquiotibiais. Ao colocar o atleta de cabeça para baixo, não vai soltar o pinçamento da camisa e vai usar essa camisa como um apoio. E a camisa vai enrolar no braço. Ao enrolar no braço, o professor consegue tracionar pela camisa e colocar o atleta em pé na posição inicial que começamos. Mão, segunda mão na lombar, primeira mão na tuberosidade da tíbia. Fala pessoal, estamos aqui do CT Amigos do Esporte, ginásio Padre Eustáquio, para fazer o manual das ajudas da ginástica artística. O objetivo do nosso manual é a padronização das ajudas para os nossos treinadores e também uma discussão, uma troca entre os nossos treinadores e a gestão e a coordenação para a gente trocar um pouco as ideias sobre como executar, como ajudar e como melhorar a performance de nossos alunos em suas aulas. O Centro de Treinamento Amigos do Esporte foi fundado em 2016. Hoje temos seis ginásios espalhados pela região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive um deles em contagem. Somamos hoje 75 colaboradores que cuidam de mais de 2.500 crianças.